A lira turca está em verdadeira queda livre. A moeda da Turquia voltou a bater um recorde negativo esta segunda-feira, 4,5 para o dólar e 5,3 para o euro. Esta desvalorização é resultado das preocupações com a capacidade do Banco Central de controlar a inflação de dois dígitos e a influência do presidente Erdogan na política monetária. Aliás, no início de maio, a autoridade monetária turca teve mesmo de reduzir o limite para o uso de moeda estrangeira como parte das reservas dos bancos. Desde o início deste ano, a lira turca já perdeu 16,5%, tornando-se numa das moedas com pior desempenho nos mercados emergentes.